Fala galera, beleza? Bão? Voltei, hein? E aí, barbeta, você tava sumido? Daqui a pouco a gente conversa Mas tá tudo bem O que você tá fazendo, barbeta? Fala o seguinte, ó A gente tá saindo aqui do centro De bike O plano é pedalar até o mirante do Félix Vamos ver se eu vou conseguir Mais ou não a gente já tem Vamos tentar, vamos buscar o sim Beleza? Então a gente tá saindo aqui do centro São 10km Até lá 10 pra ir, 10 pra mortar Agora são 2h da tarde Eu preciso ir Em 1h, ficar meia horinha lá E voltar em outra 1h Então 2h e meia de rolê Beleza? Vambora pedalar Partiu! Vambora pedalar Vambora pedalar Vambora pedalar Vambora pedalar Deixa eu Valeu Valeu Pá seca Vambora Galera, é muito louco como a nossa mente começa a sabotar, né? Já tava dando uns 10 minutos que eu tô pedalando Com 5 minutos Com 5 minutos nada, cara Com 2 minutos que eu tava pedalando A minha mente já tava Me podando É 2 minutos Você já tá cansado A sua perna já tá doendo Se você cansou com 2 minutos Como que você vai pedalar lá 2h? A mente já começa a sabotar Mas vamos indo pra frente Eu já fui até Itamambuca Aí depois eu entrei em Itamambuca Pedalei lá dentro e voltei Se eu fui até Itamambuca E não foi tão difícil não Se eu fui até Itamambuca Dá pra eu ir até o Félix Beleza? Vambora Já já a gente chega ali na Praia Vermelha Paradinha rápida aqui na vermelha Só pra ver como é que tá A Praia Vermelha É uma praia que eu curto bastante de vir no inverno Tá ligado? Você chega aqui Só para, encosta e fica de boa Tá ligado? Sem muito esforço Só pra relaxar Fazer uma areia ou terapia Que a gente fala Tá ligado? E assim tá a Praia Vermelha hoje Bem de boa, vazia O mar normal como sempre tá Sossegado Vambora Vambora pra pista Não vou demorar muito não Ai, consegui subir um pouquinho aqui A rampa do Da Praia Grande Indo pra Praia do Alto Dessa vez consegui subir pedalando Porque eu consertei as marchas da bicicleta Agora a bicicleta tem marcha Pega a visão aqui Da Praia Vermelha Encontrei os camaradinha aqui Os caras viajando de voyagem Entendeu? Os caras viajando de voyagem Vai correr o litoral todo aí Vambora Meu irmão Só não viaja aqui não quer Vambora Vamos terminar a inclinação aqui Vamos lá Vamos sentir do Praia do Alto Tamo indo Bora Passando na altura da Praia do Alto Praia do Alto a gente não vê daqui de cima Tem entrada aqui Pelo barranquinho e tal E aí vocês descem A Praia fica lá embaixo A Praia do Alto fica lá embaixo Entendeu? É isso Aquele rapaz ali estava estacionado ali atrás Ele vem com o carro até aqui Ele vai carregar E vai embora Passando aqui Vambora Deixa eu trocar de marcha aqui Já estamos aqui na reta de Tamambuca Pedalando até o final lá Pra próxima inclinação Por enquanto tá tranquilo Tá rápido Deu uns 30 minutos de pedal Porque eu fico Eu paro pra gravar Acabei ficando Macota conversando com os meninos ali Mas tá indo bem Vambora Vambora Quase que vai dar certo Vambora Atravessar a reta de Tamambuca aqui Subir o morro E tá chegando Meu Tô quase no final Da Da subida de Tamambuca Pro Félix Falta só um pouquinho Falta só chegar ali no finalzinho Subi bem Só parei aqui agora Pra mostrar pra vocês Ah mano Pra mostrar pra vocês Pra mostrar pra vocês Tamambuca Ó Meu irmão Escondido no meio dessas árvores aí Cara Tá cheio de casa Tá cheio de casa É muito arborizada Arvorizada É muito arvorizado E Tamambuca E Tamambuca é sensacional Olha que louco Top hein E agora vambora Que tá quase Tá chegando Tamo quase chegando No irante do Félix Vambora Bora Falta pouco Pelo amor de Jeová Eu mega Tô gravando Eu mega Super estimei Eu subestimei Essa Subida De Tamambuca Pro Félix Cara É muito longa Tô quase chegando Falta 500 km Tô quase chegando Falta 500 km Se você Que acenou pra mim Foi inscrito do canal Eu não gritei Porque eu não consigo gritar agora Subestimei Falta 500 km Falta 500 metros Mas tá chegando Vambora Vambora Falta pouco Pra voltar mais fácil Porque tudo que eu subir Eu vou descer Então é outra história Vambora Tá chegando Acabou a subida Agora é descida Dá culpa Doido Vambora Chegando no Poço da Receita Federal Já estamos chegando Vambora Chegamos aqui galera A bicicleta tá ali Vou mostrar pra vocês É um trecho meio que em obra Aqui cara Tá tudo cagado Tudo zoneado Mas a gente vem ali da pista Você vem ali da pista Você sobe ali Aí tem esse trechozinho aqui Mas tá tendo obra A vista não é tudo isso não Tá a vista lá da frente Lá do mirante Lá na frente É muito mais bonita Mas eu tô aqui pelo rolê Tá ligado Aí ali já é a Poço da Rodoviária Federal E o Poço da CCR Que é quem cuida da pista aqui Aí tem ambulância e os caramba lá Aqui uns carros abandonados E essa aqui é a vista Achava que era mais bonita Achava que era mais da hora A gente vê a Praia do Félix lá embaixo Vamos dar um zoom lá na Praia do Português Ali vai tá a Praia do Português Quem é inscrito do canal Tá ligado tudinho Aqui ó Aqui é a Praia do Português Canto direito do Félix Tá ligado Essas pedras aqui bem no centro Ali é a Praia do Português Aqui outro cantão aqui A entrada pra Pra ir pra Praia das Conchas A trilha Quem acompanha o canal Tá ligado Quem não tá ligado Procura tudo aí Mas a vista é linda Quando você olha no 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 horizonte Qual que é o lance Não sei se dá pra ver Pelo vídeo Dá pra ver sim Cara Cara Vocês tão vendo uma mancha cinza Não tá Faz muito tempo que não chove O tempo tá seco Pra caramba Não tá legal Tanto que eu fiquei zoado Tô ruim A gente já tá começando A sentir o tempo seco Tá precisando dar uma Uma chuvinha Pra dar um pouquinho De chuva lá pro sul Pra cá Era bom Dá uma equilibrada E aí eu tô meio zoado Eu costumo ficar rápido Das gripe Dessa vez tá demorando E aí eu não gosto de ficar Ah vou ficar de boa Aqui melhorando Eu gosto de Se mexer Pra ver se melhora mais rápido Entendeu É isso É isso galera E é isso cara Pra fazer um rolê desse de bike Você tem que ter Tem que estar preparado Tem que ter um bom equipamento Entendeu Tem que ter uma boa bicicleta Tem que ter Um bom equipamento Um bom tênis Você tem que Ter uma boa alimentação Entendeu Senão Fica perigoso Saca E é isso aí galera Foi o rolê de hoje Ah pode crer Por que que eu tô sumido Cara Semana Final de semana passada Eu tive compromisso Pessoal Daí eu fiquei mais focado No que eu tava fazendo Entendeu E eu dei um tempo também Tá ligado Não tava muito afim de gravar Fiquei gripado Daí de ficar meio bodeado Saca E aí só não gravei Entendeu Porque se for pra gravar Por gravar O conteúdo fica muito ruim Fica aquele conteúdo forçado Saca Então eu gravo Quando eu tô afim de gravar Entendeu E é isso Beleza galera Então é isso aí Esse é o conteúdo de hoje Rolezinho aí A gente saiu lá do centro A gente veio até Aqui no mirante Da Praia Vermelha Não, não, não No mirante do Félix Tá ligado Bem louco 10 quilômetros aí Vou colocar o mapa Pra vocês terem uma noção Boa semana pra todo mundo Tá Chegou até aí Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Sabe o que tá acontecendo Aqui é o canal Vivendo Ubatuba A gente compartilha A vida normal Cotidiana De uma família Que mora em Ubatuba E a gente não mostra Só praia Cachoeira Só rolê A gente mostra um pouquinho De tudo Beleza Cola com a gente Tem alguma dúvida Manda mensagem Que a gente responde rapidão Fui Boa semana Fui Obrigado por assistir.